Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vou usar a panela de pressão elétrica pela primeira vez. Ela está aqui, olha, novinha. Ainda não usei, já lavei essa parte aqui, tá? E eu resolvi fazer esse vídeo porque ele vai servir para muitas pessoas que, assim como eu, não sabiam que panelas antiaderentes precisam de uma cura. Quando você compra, a panela nunca foi usada, não só a panela elétrica, todo tipo de panela que for antiaderente, que for assim, ó. Ela precisa ser feita uma cura para que esse antiaderente dure mais. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá bom? É bem simples, fácil e rápido. Dura rapidinho. Então eu estou aqui com um óleo, olha. Estou aqui com óleo de cozinha mesmo. Vou primeiramente colocar a panela para esquentar. Se a sua panela não for elétrica, você coloca no fogão mesmo, normal, tá? O óleo vai já quente. Aí eu vou colocar o óleo. Então eu vou ligar aqui a minha. E vou esquentar ela aqui. Enquanto ela aquece aqui, antes de iniciar, quero já falar para vocês que esse processo aqui de cura, ele deve ser feito a cada três meses. Para que você conserve o antiaderente dela sempre novinho, é como você faz esse processo de cura a cada três meses. É importante isso, tá? E uma coisa também que eu aprendi é que o processo de fazer a cura é diferente de você untar. Já está saindo fumaça, ó. Ó, vou colocar aqui o óleo. Coloca bastante óleo. Mas não exagera, tá bom? Olha aqui a quantidade que eu coloquei, ó. Bastante. Umas duas colheres de óleo aí, duas, três colheres de óleo. Para ficar com bastante óleo mesmo. Aí eu vou pegar aqui um papel toalha. Você poderia pegar um pincel, mas eu não tenho. Então, ó, com papel toalha mesmo, eu vou passar assim. E vou ficar aqui, passando esse óleo por toda a panela, por uns três a quatro minutos. Então, é só isso, gente. Espalhar o óleo por toda a parte do antiaderente na panela quente por uns três a quatro minutos. E aí tá pronta a cura da panela. É só isso. É diferente. O que eu aprendi também é que é diferente a cura de untar, né? Porque tem pessoas que colocam a manteiguinha ou jogam um fiozinho de óleo, passam rapidinho e pronto. E já lava e acho que fez a cura. A cura mesmo, para que fique bem feito, você precisa passar um tempo assim, igual eu tô fazendo aqui, sabe? Com a panela quente, passando. E tem que ser uma quantidade boa de gordura, né? De óleo. Então, ó, tá aqui. Vamos lá. Bem, é importante que você utilize os utensílios específicos. Não vai colocar um garfo, uma colher aqui, né? De alumínio ou alguma coisa assim, para arranhar o antiaderente, porque vai descascar tudo. E é isso. Ela já tá pronta para ser utilizada pela primeira vez. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês. Assim como essa informação foi útil para mim, quis compartilhar com vocês. E é isso. Comentem aí o que vocês acharam. Me deem novas ideias de vídeos, o que vocês querem ver por aqui. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!